Mesmo em meio à pandemia causada pela covid-19, o estado de Rondônia continuou promovendo ações de desenvolvimento por todo o estado, sobretudo mantendo índices positivos, tendo como meta ser um grande gerador de empregos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa de desocupação em Rondônia diminuiu para 7,8% no terceiro trimestre de 2021. Com este percentual, o estado passou a ter a menor taxa de desemprego da região norte e a quarta menor do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso do Sul, com 7,6%, Mato Grosso, 6,6% e Santa Catarina, com 5,3%. Em dois anos de pandemia, Rondônia garantiu importantes conquistas, mantendo o equilíbrio econômico, sendo uma das metas traçadas na responsabilidade com a destinação do recurso público, estando economicamente no azul e tendo nota máxima nos três indicadores de capacidade de pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional.